E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês aí? Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo mostrando aqui o quintal da minha mãe Aqui ó, casa da minha mãe, o quintal, a gente vai fazer uma podagem aqui, podar aqui as árvores Onde tá muito grande ó, tá vendo? Então vamos podar um pouquinho aqui dessas árvores, tô aqui mais a Elisandra E ela vai me ajudar aqui nessa podagem Vamos podar e quero mostrar pra vocês também aqui um pouquinho das plantas dela, viu? Casa dela Galerinha, hoje tô aqui na casa da minha avó Agora me quentou a barriga Ó, já acordou, tá ali, né? Então, tá barriga E aqui é o lugar que é o quintal da minha avó Vocês já viram Essa parte aqui é o lugar das plantas Tá bocado de plantas aqui Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui essa folhinha Você tem que... Olha, gente, vai nascer esse aqui, tá vendo? Vai nascer aqui Um pouquinho do quintal da minha mãe aqui Aqui, ó Ó, carregado, né? Isso é carambola Isso é pra vocês E aqui, gente, ó Tem uma plantinha na cima Que você tá vendo? Tá vendo? Uma plantinha na cima Aí, gente, eu tô aqui os puços Em cima da árvore Vai sabor, né, gente? Em cima da árvore Sai daqui Cadê, gente? Sai da árvore Sai da árvore Sai Sai da árvore E aqui, gente, ó Tem outra flor Linda Aqui nascendo Essas daqui São as flores Que vai nascer Essas daqui Mas essa daqui É nasceu Olha, minha linda Muito linda Essa planta aqui Dá rosas Vai aqui Mas hoje Não tem rosa, não Aqui, ó A esponja da minha mãe Pai, tem um sapo No meio das plantas Da minha avó Tem um sapo No meio da planta Da minha avó E olha Esse galho Aqui vai ser Tipo Cortado Ele Ele Vai subir E ele vai cortar As partes que tiver perto Ele vai cortar De baixo Você já vê Que ele já cortou ali Tá vendo? Ó Ali, ó Vamos ajudar Bora Cuidar Aqui Mostra Deixa o cara Pra levar Aqui, tá vendo? Vamos lá Toma, seu lindu Aqui, tá vendo, gente? Tá vendo? Vamos ajudar aqui Vamos ajudar aqui, né? Volta do deserto Aqui, tá vendo? Ela tá empoeiradinha Tá vendo? Mas aqui tá mais verdinho Mas aqui tá Um pouco morto Um pouco verde Aqui tá amarelo Aqui, essa planta Aqui, eu não sei o que é Mas Ela é linda Olha Essas pontas De cabelo Que ela tem E aquela ali, ó Parece toda Ela vai ficar toda No dia de verão Ela vai estar toda Amarelinha Toda amarelinha E aqui, tá vendo? Vai parar Essa é uma planta Essa é uma planta Aqui, tá vendo? Aqui, outra planta Olha Que planta Linda Você tá pensando Que Guarani é uma pessoa? Olha aqui Olha quem é Olha esse neném Guarani Oi, Guarani 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 Dá oi pra galerinha Dá Dá oi pra galerinha Oi, galerinha Se eu for fula Eu não for fula Esse menino Eu não for fula Dá oi de cabecinha Uma flor, né? Aqui, tá vendo? Aqui, tem outra planta Linda Com pé de pimenta Essa é A pé de pimenta Tá aqui, ó Outra parte de pimenta Vocês precisarem Aqui, tem uma flor Linda Mas eu não sei onde tá mais Tem uma flor linda ali Mas eu não vou linda ali Aqui, tá vendo? Nossa, ó É uma morra de planta Olha Que eu vou dar pra planta Planta Não Tá lindo Outra aqui Tem outra aqui Essa daqui Essa daqui tem um cabelão, tá vendo? Ó Olha Olha Essa planta Linda E essa daqui Mais linda Porque tem muitas lindas E essa daqui É a mesma Linda Essa daqui Essa daqui é uma morra de planta Essa daqui vai feita de planta E aqui E aqui é um plástico Que era de pão Mas quebrou E agora tem que ser de planta Aqui é muito lindo Tá vendo? Essa daqui é um plástico Essa é uma planta linda E também vende uma planta, gente Essas plantas podem vender Vende Vocês quiserem uma planta aí Vem matar Então Baratinho, gente Tá bom? Ó Tantifor Olha E essa planta aqui Tá vendo? É a mesma de lá Tá vendo? Vamos Vamos Vem lá de novo Acabamos Essas plantas Tá vendo? O pé de goiaba A gente já tá usando goiabinha Ali, ó Cheio de goiaba Que é uma linda Variação Nhaquinhão, Nhaquinhão Nhaquinhão Aqui é a cozinha Então, bebedou Aqui é a pia Então, deixa eu ver Vai jogar Liga Esse daqui É um balcão Papai, quer que eu molhe o que planta? Molhe aí, papai Todas Ó, pai O cavalo tá me ajudando Ó, pai O cavalo tá me ajudando Tá bonito Tchau Obrigado.